A palavra Apocalipse significa revelação e traz a ideia de descobrir algo que está coberto. O autor do livro é João, irmão de Tiago e discípulo de Jesus Cristo. Apocalipse foi escrito durante o período do reinado domiciano, que terminou no ano 96 da nossa era. Tenha bastante cuidado ao ler este livro, é um livro extraordinário, mas é uma literatura apocalíptica. E este gênero literário deve ser lido com muita atenção, pois mistura símbolos com figuras, além do que transita entre o histórico, literal e o simbólico. No capítulo 1, João descreve a revelação às sete igrejas da Ásia, representadas pelos sete candeeiros de ouro. O capítulo trata de Cristo, sua vinda, seu poder e sua majestade. Observe como a mensagem de Apocalipse chegou a João. O pai entregou essa mensagem ao filho, o filho a entregou a um anjo, este anjo a entregou a João e finalmente então esse livro chegou a nós. Tudo isto mostra que esta mensagem é de origem divina. Por isso, há uma promessa de felicidade àqueles que lêem, ouvem e obedecem esta mensagem, que era de origem divina. Agora, quem é Jesus Cristo? Quem é a pessoa de Cristo aqui em Apocalipse capítulo 1? Bom, Cristo é a testemunha fiel de Deus, é o primogênito dos mortos, é o governador dos reis desta terra, é o Alfa e Ômega e é o Eterno. Agora, o que ele fez? Ele derramou o seu sangue para nos salvar. E o que ele fará? Ele voltará nas nuvens e todas as pessoas do mundo verão quando ele estiver voltando. Nos versos 11 a 20, João descreve a Jesus Cristo de uma maneira extraordinária. Por exemplo, ele aparece entre os sete candelabros de ouro. Ele usa vestes que chegam até os pés e está singido com uma faixa de ouro por volta do peito. Além disso, seu cabelo é branco, como a neve. Seus pés são como bronze polido. A sua voz troveja como poderosas ondas do mar. Além disso, sua mão direita segura sete estrelas. Da sua boca sai uma espada de dois gumes. E a sua face brilha como o sol ao meio-dia. Que descrição extraordinária, majestosa, poderosa de Jesus Cristo. Sim, amigos, Jesus Cristo é poderoso, majestoso e sublime. Mas, além de tudo isso, ele é salvador. Por isso, amigos, temos que nos aproximar dele com humildade e com reverência. Mas também com esperança e com total confiança. Aproxime-se desse Cristo hoje. Bençãos do Pai para você.